Muito bem, nós sabemos que a Palavra de Deus nos traz a origem e o começo de todas as coisas no livro de Gênesis. Nós vemos ali como começou a criação de todas as coisas, primeiro a terra, a houve luz, a separação das águas, Deus colocando nos céus os astros, o sol, a lua, as estrelas, para governarem os tempos e estações, as festas aqui sobre a terra, Deus fez separação das águas, da porção seca, mandou que a porção seca se enchesse de vegetais, enchesse de erva verde, de árvores frutíferas, mandou que as águas se enchessem de animais, de peixes, de várias espécies que nos céus voassem as aves. E na terra, os animais, os répteis, e Ele fez os animais, os mamíferos, os quadrúpedes, os animais selváticos, os animais domésticos. E finalmente, Deus fez o homem, fez o homem a sua imagem e semelhança, fez a mulher tirada de uma costela do homem. E finalmente, aquela costela foi transformada na mulher. Deus criou a primeira família, Deus criou, fez todas as coisas. Vemos no livro do Gênesis como que o homem vivia tão bem, vivia conhecendo apenas Deus e as coisas boas, vivia em paz naquele jardim, o jardim do Éden. Mas como o pecado entrou, pela tentação do adversário, e como o homem e sua mulher desobedeceram a Deus. Por isso, foram expulsos do jardim, receberam uma palavra de maldição, uma palavra de que agora o homem teria de, com o suor do seu rosto, comer o seu pão. Haveria o cansaço no seu trabalho. A mulher teria com dores os seus filhos. E o seu desejo seria para o seu marido, para que ela pudesse ter uma proteção e não mais fazer as coisas erradas, sem direção, como foi na tentação da árvore do conhecimento do bem e do mal, ao comer o seu fruto. Nós vemos como Deus, no livro de Gênesis, nos mostra o início das nações. Das línguas, dos idiomas que estão aí por toda a terra. Nós vemos o desenrolar da história, como Deus ali em Gênesis levanta a nação de Israel, para que desta nação separada de todas as outras nações, um povo separado, descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, pudessem conhecer Deus como seu Deus, pudessem servir a Deus como seu Deus, levantar altares ao Deus único, ao Deus vivo, ao Deus de Israel, ao Deus que não tem forma, ao Deus que disse, Não fareis para ti e para vós outros imagens de escultura, nem figura alguma ou semelhança do que há nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. Não vos encurvareis a elas, nem lhes prestareis culto. Eu sou o Senhor, Deus zeloso, Deus fiel. Ali, no Gênesis, o Senhor nos mostra o começo de tudo. E a partir dali vai se sucedendo a história de Israel, através dos doze patriarcas, de José no Egito, depois Moisés tirando o povo do Egito, trazendo para o povo de Israel a constituição, a lei, como eles deveriam viver, como eles deveriam ser. A presença de Deus estava com o seu povo, em todo o tempo ali naquele deserto. Deus enviava um maná, aquela comida tão especial, que não existia igual a na terra. Deus levanta o seu povo e os faz entrar na terra prometida. Aí é um novo tempo. Aí teremos o período dos juízes, um período em que o povo oscilava muito, buscando a Deus e deixando Deus, e caindo na opressão do inimigo, clamando ao Senhor e Deus o livrando. E assim, altos e baixos o tempo todo. Então, são estabelecidos os reis. O primeiro rei foi Saúl, depois Davi, depois Salomão. Os três primeiros reis reinaram por 40 anos em Israel, e depois os outros reis. Porque haveria de vir da descendência de Judá, o rei dos reis e senhor dos senhores, Jesus, Yeshua HaMashia. Essa é a história. Mas, nós vimos que o homem foi tão mal, o homem mesmo, o povo de Israel, deixou o Senhor, deixou de seguir, deixou de fazer a vontade de Deus, e sofreu tanto. Mas, Deus trouxe na plenitude dos tempos, nascido de mulher, o seu Filho, unigênito, Jesus, Yeshua, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, que se tornou homem e habitou entre nós. João disse que vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Jesus veio, ensinou, pregou, curou e deu a sua vida ali na cruz. Mas, ressuscitou dentre os mortos e ascendeu aos céus e assentou-se à direita da majestade de Deus. E Ele disse que voltaria. Eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus virá. E vamos ver aqui o que a palavra de Deus nos diz sobre isto, em 2 Pedro 3, de 10 a 13. Abra sua Bíblia e acompanhe. Virá, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deviam ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Esta é a palavra de Deus. A palavra a respeito das coisas que vão acontecer. Aqui o Senhor está dizendo que o dia do Senhor virá como ladrão. Ou seja, inesperadamente. Jesus disse que seria como nos dias de Noé, casavam-se, davam-se em casamento, e não viram quando o dia chegou. Será como nos dias como de Sodoma e Gomorra, as pessoas estavam vivendo e sem se preocuparem com Deus. ou com santidade. E veio o dia do juízo sobre Sodoma e Gomorra. Este dia virá como ladrão e os céus vão explodir no estrepitoso estrundo e os elementos ardendo se desfarão. Os versículos anteriores dizem que Deus estava reservando a terra para o fogo. A terra não mais seria destruída por água, mas agora pelo fogo. E os elementos ardendo se desfarão abrasados. A terra e tudo o que nela há vai ser atingida. não sabemos como, não sabemos quando, mas sabemos que certamente isto vai acontecer. Nós já sabemos que sobre a terra, entre os homens, já tem tanta bomba, bomba atômica, bomba de hidrogênio, já tem tanta coisa para destruir a terra que ela seria destruída várias vezes com o tanto de, podemos dizer assim, de recursos explosivos que há sobre a terra, que há nas nações. Mas, ele diz assim, visto que todas estas coisas vão de ser assim desfeitas, deviam ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Ou seja, vendo que isto vai acontecer, olhar para si mesmo e buscar viver em santidade. Buscar colocar em prática a palavra de Deus, viver na sua presença, andar em piedade, em santidade, sabendo que o Senhor virá, sabendo que o dia do Senhor está próximo, esperando e apressando a sua vinda. Ah, será que nós podemos apressar a vinda do Senhor? Será que a gente pode adiantar a vinda dEle? Sim, nós sabemos que a plenitude dos gentios, a plenitude de Israel, estão intimamente ligadas com esse tempo do fim e é como é importante que nós aprecemos a vinda do Senhor com oração, com a nossa vida, buscando o Senhor de todo o coração. Vivendo em sua presença, fazendo a sua vontade, estando em oração. Os gideões, 24 horas diante do Senhor, estão cumprindo este chamado profético para este tempo, orando dia e noite, orando sem cessar. as mulheres durante o dia, os homens na madrugada, nas torres, no Brasil, e hoje, em 58 nações, preparando a terra para a vinda de Jesus. Preparando as nações para a vinda de Jesus. Você está pronto? Você está sonhando com este dia? Você deseja que chegue este dia? Ou você tem medo? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe, entregando a sua vida ao Senhor e permitindo que Ele lave seu coração e te dê a vida eterna. Vamos orar. Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração e confesso que Tu és o meu Deus e o meu Senhor. Eu me entrego a Ti para fazer a Tua vontade, para andar nos Teus caminhos, para alegrar o Teu coração. Eis-me aqui, Senhor, para fazer aquilo que está no Teu coração. Usa-me, enche-me do Teu Espírito Santo, toma minha vida em Tuas mãos, para que eu possa ser uma bênção em Tuas mãos, para que eu possa ser usado por Ti no propósito do Senhor. E que cada pessoa, pela vida de quem eu passar, possa ser nas Tuas mãos. Ó Deus, uma bênção, uma talaia, anunciando a vinda de Jesus, anunciando que em breve estaremos contigo para sempre. Senhor, aquelas pessoas que nos assistem, mas que estão sem direção, aquelas pessoas que estão enfermas, sejam curadas, aqueles que estão oprimidos pelo inimigo, sejam libertos, que o Senhor possa operar as Tuas bênçãos na vida de cada pessoa, em cada lar onde chega este programa. para a glória do Teu nome, Jesus, salva, cura, liberta e abençoa. No Teu nome precioso, oramos. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Como é bom orar, como é bom saber que Deus nos ouve e nos responde. Bem, quero convidar você a estar conosco no nosso próximo programa, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus, aqui na Rede Super. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você. e aí Deus mude